Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem E esse é mais um vídeo aqui no canal de Desarrume-se Comigo Então gente, hoje a gente vai testar esse lencinho aqui, demaquilante A embalagem diz que ele remove a maquiagem, inclusive tá à prova d'água Ele limpa, purifica, suaviza e hidrata a pele Ele é para todos os tipos de pele e polergênico Dermatologicamente testado, não tem álcool Aqui diz gente, que esses lenços são enriquecidos com extrato de ginseng, aloe vera e vitamina D Não contém álcool, são polergênicos, é indicado para todos os tipos de pele Inclusive para remoção de maquiagem à prova d'água O modo de uso, abrir levemente a água adesiva da parte frontal da embalagem Retirar o lenço que for utilizar, puxando pelo centro E fechar a água em seguida, para que o restante do lenço não resseque Passe o lenço no rosto e no pescoço, com movimentos delicados e suaves, sem esfregar Não é necessário enxaguar o rosto após a utilização A embalagem dele é bem comum, conforme os outros lenços umedecidos, tá? Porque eu acho bonitinho esses desenhos de maquiagem na embalagem Ó gente, aqui é o lenço assim, padrão normal Ele é bem espesso, tá? E bem molhadinho Então vamos começar a tirar a maquiagem Não tô com nenhuma maquiagem hoje à prova d'água Então eu acho que vai ser tranquilo tirar, né? Só essa make que ela é bem finha Então... Usa muito lenço pra limpar direitinho, né? Gente, eu já usei esses lenços outras vezes, né? Então eu já venho aqui com uma opinião formada É mais pra vocês verem mesmo Como que a maquiagem sai Da pele E eu gostei bastante desse lenço Eu tenho alguns removedores de maquiagem Que você vai passando E a maquiagem vai arrastando, sabe? Em vez de ele remover a máscara Ela vai descendo e tal A maquiagem vai escorrendo Vai transferindo de um lado pro outro E esse aqui não, ó Vocês podem ver por aí Essa impressão bacana Ele já limpou o olho Sem borrar a maquiagem Sem aderir nos olhos Nada disso Foi bem tranquilo Bem sutil A remoção Ó, gente Aí vocês podem ver Um olho já O rosto sem maquiagem E o outro É uma maquiagem Que diferença faz, né? E o lenço ainda tá bem úmido Ainda dá pra tirar do outro lado Eu continuo passando aqui no olho, gente Porque eu sou neurótica, tá? Eu sou cismada Eu gosto de passar bastante vezes Mas já tá limpinho Agora eu vou tirar do outro lado Só pra vocês conferirem, tá? Pronto, gente Agora eu tô com o rosto Pronto, gente Agora eu tô com o rosto completamente limpo Limpo não Sem maquiagem Eu usei só um lenço A embalagem do produto Diz que não precisa enxaguar Mas eu tenho os poros dilatados E olhando perto do espelho Eu vejo a maquiagem dos poros, tá? Então mesmo assim Eu venho com o meu processo De passar um sabonete Um tônico E um hidratante depois, tá? O básico É isso, tá, gente? Que eu faço Então Chegamos ao fim desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de avaliar Tá curtindo, comentando E se inscrevendo no canal Nos vemos no próximo vídeo Um beijo E tchau Tchau